Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Brasil e Alemanha. Relação mais estreita e assinatura de 17 acordos em visita da chanceler Angela Merkel. Cooperação entre os dois países será em áreas como saúde, educação, tecnologia e meio ambiente. Recorde na produção de petróleo na camada pré-sal. E ainda, reclamação dos consumidores leva a ANS a decretar suspensão de 73 planos de saúde a partir de hoje. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!